Eu vou pedir ao sol pra iluminar nosso caminho e todas as estrelas pra enfeitar nosso destino Me leve onde for, segure-me amor, pois sei que você vai ser a minha direção A gente é assim, temos tanta coisa em comum, você tem marca em mim E pra você não sou mais um assim, é o nosso amor, tão forte como a noite Eu vou subir as ruas pra desenhar o teu sorriso e pro azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando entre as estrelas, fico cultuando Em minha digital já tem um pouco de você, eu sigo seus sinais Assim nunca vou te perder, é impudição Hoje eu tenho a porta exata pra me prender em você Hoje eu tenho a porta exata pra me prender em você